Bom dia para você, eu estou chegando agora, mas você acabou de assistir esse documentário sobre sociedades secretas, que foi chamado pelo meu amigo Ton, que agora está aqui à minha direita, sem que isso signifique nada espiritual, conforme aquilo... E nem política, né? E aqui, o nosso querido Elmo, meu querido amigo de toda a terça-feira, bem-vindo, primeiro programa do ano com você, obrigado, meu irmão. Que agradeço. E a gente estava aqui brincando que na Alemanha, nesse tempo aí, os caras chegavam para as mulheres e diziam apenas assim, me dá teu frio, porque... Eu estou com frio. Porque o frio era uma desculpa maravilhosa, ainda ganhou auspícios estatais. Não, eu já vi muito nome para isso, mas frio é a primeira vez, viu, cara? Não, mas o frio é um negócio muito mais amplo do que apenas ligado aqui ao surto nazista e as sociedades secretas, né? O pessoal fica assistindo a essas coisas e quem está de longe fica sempre com visões muito míticas a respeito da alma dos líderes, né? Dá a impressão que o líder é um indivíduo que sabe tudo, que está acima das coisas, que tem uma visão isenta, ele está indo. Ainda que seja um louco como Hitler, levou-se muitos anos para se aceitar que a motivação, a propulsão que estava ali embaixo era também e sobretudo de natureza mística da perspectiva mais negativa possível. E a gente já viu isso em outras ocasiões, mas a humanidade demorou a crer. Eu me lembro que quando eu comecei a ler as primeiras coisas sobre as relações entre Hitler e o nazismo e o ocultismo e bruxaria e ciências ocultas e esoterismo estranho e madame Blavatsky e todas essas coisas, e comecei a mencioná-las em alguns lugares, era um choque, especialmente em ambientes mais intelectualizados. O que aconteceu com isso? Ah, há 30 anos atrás, quando as primeiras informações me chegaram, se vieram informações que existiam. Mas quando eu comecei a lê-los em alguns primeiros livros, essas coisas eram muito fechadas e os historiadores tinham vergonha, parece que de associar, parece que o trabalho do historiador ficaria assim, muito simplificado, se ele simplesmente aceitasse que esses fatos estiveram presentes na base daquilo ali. Então ficava só aquela conversa militarizada e ideológica sobre o nazismo. mas nunca iam às causas humanas e básicas, como se aqueles caras não fossem pessoas iguais a mim e a você, movidos por paixões, desejos, cobiças, aspirações boas e mais, enfim, de qualquer natureza, como acontece com qualquer outro ser humano. Mas parece que se o sujeito botar cinco estrelas aqui em cima, ele sai da estratosfera das questões comuns e comezinhas, humanas, né? Mas quando eu comecei a mencionar, era um escândalo. Tinha gente que dizia que eu era obscurantista, que eu não estava querendo ter uma visão mais clara da história. Só de você... Parecia como, por exemplo, eu escrevi um livreto, foi o primeiro livreto que eu escrevi chamado Onde Está o Infinito Pessoal. É um livro que só teve uma edição, nunca foi republicado. Eu tinha 20, 21 anos quando eu escrevi e publiquei logo a seguir. No meio desse livro, que era um livro que eu escrevi pensando em universitários, naquela época, era um ambiente onde eu sentia que tinha mais dificuldade para o evangelho dar aquela explosão que eu via acontecendo para todo lado, em Manaus, na década de 70. Então eu escrevi aquele livro com as perguntas que vinham muito da universidade. Onde Está o Infinito Pessoal? No meio do livro, eu botei umas citações de textos que eu tinha encontrado em alguns livros que eram já traduções do alemão para o espanhol, do alemão para o português, mas que tinham uma lista de poesias do Karl Marx, absolutamente endiabradas as poesias, e sobre perspectivas do mundo. E, além disso, um monte de histórias pequenas dele com a irmã, com a família, os suicídios dentro da casa dele que foram abundantes, o descaso dele total para com a mãe, os vínculos de amizade dele com sanguíneos que eram nenhum, as fixações dele eram todas de natureza ideológica, né? Engel virou quase que uma amante da alma dele, mas fora isso, a mãe morreu, ele disse, infelizmente, terei que ir a trevos pegar a herança daquela mulher velha e desgraçada, e não sei o que, papapá, papapá, mas um negócio que para quem escreveu das capital, o cara tinha muito mais recurso para falar da mãe do que aquilo. E aí eu fui mostrando várias coisas como tinha algo errado, e no final tinha uma declaração de uma empregada dele, que dizia o seguinte, não, o seu Marcos gostava muito de botar uma fita na cabeça vermelha, acender um monte de velas com incensos e fazer umas outras coisas, e ele ficava fazendo umas coisas esquisitas, à meia luz, sozinho, que ninguém entendia. E aí eu botei lá a declaração da empregada dele, rapaz, que escândalo na universidade. Era como se eu tivesse entrado no Vaticano e dito que eu tivesse, teria encontrado um texto que comprovava que Jesus era gay e tinha um caso com Pedro, e Pedro era ativo, Jesus passivo. Era um choque, assim, na cabeça universitária, que é um absurdo você dizer isso do Marcos. Eu digo, eu não estou dizendo, olha aqui, a bibliografia, leiam. Mas era um choque. Do mesmo modo, sobre Hitler e Sociedades Secretas, parecia demais para a cabeça. Agora que esses arquivos estão todos arrebentados, abertos, todo mundo sabe, não tem mais mistério, ainda assim fica aquele choque. O pessoal ouve e não acredita. Aí surge um segundo pensamento, não, isso ficou encapsulado, aquele tempo e aquela hora, nunca mais vai acontecer. Como se nunca tivesse acontecido antes, a humanidade inteira rodou em cima de conspirações de grupos pequenos, planejando o que fazer com as grandes massas. Sempre foi assim. Nunca foi diferente, só mudam os núcleos de poder, dependendo do lugar da terra. Mas são elites determinando o que vai acontecer com as grandes massas. Se as grandes massas são convenientes como massa de trabalho, se de repente cresceram demais, está na hora de uma guerra eliminar a metade. Enfim, hoje a gente chegou em níveis de sofisticação muito maior, não é? Nesse nível aí das sociedades secretas, com quanto a do Vril esteja ainda presente com esse nome, mas ela está presente mesmo, é sem ser com esse nome. Ela está presente em tudo, isso que o pessoal não vê, está presente em toda a perspectiva do que a gente chama de nova era. Da teosofia da Madame Blavatsky, a qualquer outra perspectiva do que a gente chama de espiritualidade da nova era, isso está permeando tudo, com outros nomes, mas é o mesmo conceito, sempre, mais que isso. Vocês viram aí que o final do documentário diz que eles gastaram mais dinheiro procurando o Vril, em números de antigamente, 20 bilhões de dólares naquele tempo. Mais dinheiro do que os Estados Unidos gastou para desenvolver a bomba atômica. Eles gastaram procurando o Vril, com viagens para o Tibete, e depois de todas as tentativas que fizeram, não só agirem ao Tibete, ver se encontravam lá o elemento sólido do Vril, como também a produção ectoplasmática do Vril através das mulheres médiuns, a projeção daquele elemento de plasma, como também o elemento da sexualidade relacionada à liberação de energia, que é um conceito presente em todos os cultos da Terra. A relação entre sexo e produção de energia espiritual. Em todos. Principalmente uma coisa relacionada à mulher, né, Caio? A mulher sempre é o arquétipo da maior sensibilidade, é o para-raio de conexão entre os mundos. A gente observa isso até na narrativa bíblica do Gênesis. Quem é a pessoa que contacta e é contactada... Primeiro. Primeiro. É a mulher. E a sensibilidade da mulher no curso da história parece ser o elemento que confirma isso aí, porque a intuição da mulher é mais aguda, a percepção da mulher para dimensões intangíveis é maior, por medo, por insegurança ou por intuição, a mulher leva muito mais a sério o que ela não vê do que o homem. Enfim. Fora os outros elementos de natureza espiritual que diferenciam o gênero feminino do gênero masculino. O que eu ia dizendo é que isso está presente hoje. Por exemplo, eu não quis mostrar aqui ainda, porque está sem legenda, tem alguém que tem que legendar, ou então, uma vez que tem a legenda, eu ponho. E quero botar também numa perspectiva crítica, não é só corroborativa de alguma coisa, porque tudo que corrobora alguma coisa, nega alguma outra. E a gente está aqui não para nenhum tipo de aceitação de corroborações acriticamente. Mas, existe uma mulher, e o YouTube está cheio de coisas dela, que é ex-secretária da Saúde da Finlândia. é uma senhorinha de uns 60, 65 anos de idade, com a cara séria e distinta, dizendo, por exemplo, da gripe suína. Ela ainda era secretária de saúde, quando falou isso, hoje ela é ex. Mas ela disse, eu tive acesso a toda a documentação do pessoal de elite da indústria farmacêutica mundial. E a gripe suína precisa ser um alarde mundial, porque o que se fabricou de vacinas precisa ser vendido. Então, existem situações, ela disse, por mais chocante que pareça, em que a gripe está sendo induzida para o estoque poder ser acabado, poder ser usado, vendido e usado. Você veja, a mulher secretária de saúde de um país sério, dos mais sérios, que tem pequenininho, mas sério a dessa. E ela dizendo isso. Aí ela saiu dando a lista de coisas que nos últimos 10 anos foram todas induzidas pela indústria farmacêutica em conluio com governos inteiros. Tanto é que ela foi chamada como secretária da saúde da Finlândia, para dizer, olha, não fica preocupada não, mas é que isso aqui, a gente tem que desovar esse estoque aqui. Mas, desculpa minha ignorância, mas para induzir qualquer tipo de... Mas é que ela é inocua, é uma gripezinha que não leva a lugar nenhum, ela disse que você... Eu sei, mas ele tem que espalhar o vírus por aí. Espalha. Isso aqui é duro, é que espalha. Não, é duro é de acreditar, mas... É, mas é a mulher falando ali. Aí, se eu cair nesse nível também de incredulidade, eu acabo esse programa, não faço mais nada. Não, não, eu não. Recomendo que ninguém acredite mais em mim, eu acredito mais em vocês. Eu tô é pasmo. Agora, não fique não, porque ela vai muito mais longe... Essa é a parte publicável do que ela diz. Simples. Agora, o que é duro não é isso. É ela falar do Vril sem esse nome. Ela cita os nomes dos caras. E fui chamada para uma reunião com o ministro tal, com o primeiro ministro tal, com o secretário de Estado tal, da lista de todo mundo, na casa de fulano de tal, no dia tal do tal do não sei o quê. Porque eu era, me sentia até uma figura estranha, não sei por que que eu fui chamada. Eles pareciam tão íntimos, eu parecia tão distante de tudo, mas não sei por que que quiseram me envolver naquilo. Aonde não só coisas desse tipo foram ditas a ela, mas elas estavam lá, membros dos Bilderberg. Aí ela sai citando esses clubes que são os vrios de hoje. Esses clubes fechados, ricos, milionários ou políticos poderosos ou cientistas surtados. Faz esses clubes aí que se reúnem. Ela diz, do Bilderberg, ela já esteve em várias reuniões, ela diz, este ano, em 2008, a reunião foi num lugar tal, assim, 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 estive lá, pá, 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 os assuntos tratados foram tais, 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 mas nessa reunião que ela disse, que era uma coisa mais íntima que ela foi chamada, ela disse, o que mais me chocou foi ver ministros de países sérios e autoridades e eminências pardas pelo dinheiro que tem, ou autoridades intelectuais e científicas, todos me dizendo que faziam parte de sociedades fechadas, que davam a ele acesso, eles, acesso ao mundo, a mundos paralelos. óvnis, 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 eles dizem que são elementos de uma outra dimensão atravessando a nossa, só que eles são ocupados por humanos iguais a nós que morreram e pela força desses veios tipo vril, teriam passado para essa outra dimensão e são eles que nos visitam. Ela narrando o que ela ouviu lá. Aí os caras dizendo com a maior seriedade, não encontrei meu pai, encontrei meu tio, encontrei minha mãe e é uma passagem que se você fizer a viragem de virada dimensional você entra nisso tudo e é mais real do que isto e nós estamos esperando a invasão dessas coisas na Terra e ajudando-as e chamando-as porque o planeta não pode ter mais do que um bilhão de pessoas, não fica confortável com sete. Seis vão ter que sumir daí de algum modo. São pessoas que não evoluirão para essa outra perspectiva. Ora, o nome disso não é arianismo, não é vril, não é nada, mas o espírito disso é exatamente o mesmo. O mesmo. quem entrar aí no Youtube procura lá ex-ministra da saúde da Finlândia, vai achar uma senhorinha do cabelinho curtinho, uma cara séria, uns olhos azuis, a pessoa vai ter que entender inglês para assistir as entrevistas todas. Só tem uma legendada, que é essa das vacinas. O resto não está. Mas é um testemunho de uma figura pública com muita coisa para perder, com uma reputação a preservar num país sério e que aparentemente perdeu a cabeça, veio a público e disse, olha, eu perco o caba e perco o bode, mas essa eu vou contar. Não dá para ficar assim. O que ainda está nesse nível? Agora, nos Estados Unidos tem muito. A sociedade americana, ela não tem consciência de como ela foi fundada em cima da maçonaria mijo. Era um protestantismo maçônico que fundou os Estados Unidos em tudo. Está na base, talvez seja o Estado moderno mais fundado num elemento místico de natureza esotérica sendo os Estados Unidos da América. Dos modernos. Porque a Inglaterra tem aquelas histórias todas de incorporação de celtas e druídas e os mitos anglo-saxãos e os mernos da vida e tal. A Itália é uma história romana conhecida que foi absorvida pelo panteão do cristianismo. A África pratica essas coisas com simplicidade. É como quem bate o batuque e toma uma cerveja. ninguém não há uma organização sobre a tribal para dizer vamos tomar um mundo baseado no nosso vril ou nas nossas vrilas. Então não há. Então a Índia tem uma outra perspectiva de espiritualidade a China o Japão poderia ser mais dado a isso mas eles não têm é uma catapulta espiritual que faça esse tipo de coisa porque o budismo ou o confucionismo não produzem esse nível de conspiração espiritual não tem o elemento que favoreça a ideia conspiratória vai conspirar com o que? Com o nirvana com o nada com a impessoalidade não dá né? Então mas onde há os deuses pessoais as conspirações são poderosas porque onde há os deuses pessoais há os diabos pessoais aos demônios pessoais há uma espiritualidade que continua pessoal na outra camada na outra dimensão então isso fica óbvio muito mais presente como elemento conspiratório global nas sociedades que tem maior organização aí é a europeia e é a americana e na sociedade europeia isso não só esteve presente o tempo todo nunca deixou de estar mesmo quando Sartre pensava que a França podia estar toda materialista e existencializada nunca se deixou de praticar uma mesa branca diária de invocações cotidianas mas o francês é talvez o europeu mais explicitamente espírita da Europa seja o francês francês na Inglaterra é diferente o anglicanismo está presente mas a espírita subjaz na espiritualidade inglesa uma uma ansiedade mística muito grande que é o latejamento cultural de anos e anos e anos e séculos e séculos e séculos de misticismo na cultura e no folclore e tudo mais da cultura inglesa os alemães pelo amor de Deus sempre foram surtados nesse sentido vocês vejam que ninguém deu mais trabalho para os romanos durante aqueles 600 anos de enfrentamento de povos que se rebelavam do que a própria Alemanha do que a Alemanha bárbara a Alemanha dos bárbaros e pá e era uma coisa violenta e tudo carregado assim Deus contra Deus uma guerra de deuses mesmo nós vamos e tal o documentário mostra a tentativa de ressurreição desse elemento todo hoje no mundo vindo para a tua questão que é aonde mais isso poderia acontecer em qualquer lugar da terra no Brasil isso acontece em perspectivas de consciências de grupos considerados mais evoluídos porque todo esoterismo pressupõe uma determinada evolução de conhecimento todo gnosticismo pressupõe que você tem acesso a conhecimentos particulares que ninguém tem nem pode entender que você tem que guardar para você mesmo então claro que tem aqui do lado de cá tem a sociedade teosófica ali ali na outra casa tem a União Planetária é tudo madame Blavats que é a musa dessas coisas todas tem para vários lugares aqui mesmo o nosso amigo dos panetones faz uma fezinha em alguns lugares por exemplo ele fazia uma fezinha na casa de uma senhora chamada Dona Maria que faleceu dois anos atrás uma pentecostal que tinha visões e profecias mas o panetone é lá saber o futuro dele agora ela não está mais lá sabe lá com quem que ele está indo mas o poder político nunca se liberta da necessidade de ter algum tipo de unção espiritual sobre ele de qualquer natureza ele precisa ter conluios explícitos implícitos declarados ou ocultos com poderes espirituais todos 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 aí aqui aqui no Brasil isso em momentos diferentes da história dependendo do presidente da república houve mais ou houve menos assim de conhecimento público a época mais farta foi a época do Collor de Melo sim muito conhecido é e tinha gente que trabalhava lá você sabe que evangélico num país desse como o Brasil tem evangélico em tudo que é lugar então então um cara como eu naquele tempo tinha basicamente milhares de informantes sem que eu quisesse que ninguém fosse meu informante mas a empregada que trabalhava lá o segurança o arrumador de não sei o que enfim o jardineiro de vez em quando alguém chegava reverendo eu queria lhe contar o trabalho lá na casa do presidente no seteita ou mas o que estão matando de bicho lá embaixo pra fazer macumba no porão e não sei o que era uma historiada danada no tempo do Figueiredo o pessoal disse que corria solto no tempo do Garrastas o Médici aí eu tenho certeza porque você tem certeza porque eu conheci pessoas que estavam dentro do processo e por exemplo o médium Eber Soares lá de Manaus do meu livro Nos Bastidores dos Espíritos foi também médium da família Médici e da família Geiser que era luterano mas ele disse que ele tinha que vir de 15 em 15 dias dar passos do presidente na mulher do presidente na filha do presidente que tinha problemas de saúde graves faziam sessões ele era um cara considerado tão evoluído nesse negócio que ele era um dos poucos brasileiros que liberaram ectoplasma ele adensava um elemento de plasma que ficava com a semelhança de uma madre de caridade que andava pela sala tocando e curando pessoas enquanto ele ficava em transe para ele entrar nesse transe ele me disse que tinha que fazer no mínimo sete dias de jejum de tudo especialmente de sexo que era para a energia sexual dele vital não ter sido dispendida antes para que todas as energias vitais dele se concentrassem para liberar a produção ectoplasmática e o nosso amigo presidente Geisel estava nessa durante aquele período todo para trás do Geisel não tenho lembrança pelo menos ninguém me contou nada e olhando para essas figuras Caio a gente nem imagina essas figuras carinhas que estão aí oitenta e cinco fazem uma feijinha dessa natureza mas é tudo particular é tudo para defender seu lado não é uma confraria a diferença disso aí e a perspectiva não só da confraria mas com essa confraria se torna estatal o que mostra que o estado inteiro pode surtar desse tipo e pode sofrer por causa do surto de quem está você quer ver uma outra coisa que não tem o nome de frio não tem nada disso mas é um surto da mesma natureza as repúblicas dos ayatolais o que que é se não é uma loucura da mesma natureza nós temos um poder divino de governar toda teocracia é um surto idêntico nós somos os eleitos de Deus para governarmos em nome de Deus o povo o cara pode chegar dizendo que esse Deus é Jesus ou pode chegar dizendo que é o poder do frio mas é a mesma força que está em operação é o mesmo príncipe deste mundo que diz tudo isso eu te darei esse prostrado me adorar de que está presente na cena com nomes distintos um modo muito singelo de começar a vrilar as coisas mas nós estamos cheios de confrarias e sociedades secretas tanto inócuas do ponto de vista político e apenas ativas do ponto de vista espiritual para aqueles que com elas se envolvem como também essa coisa difusa da nova era que não tem uma irmandade uma catedral para ser visitada e que a estratégia mais evangélica no sentido do evangelho possível é a da nova era a nova era se tornou de fato um negócio impalpável mas está presente na terra inteira como o evangelho deveria ser mas o evangelho preferiu ter vaticanos e sedes e não está presente preferiu o saleiro ao sal a nova era preferiu o sal deles ao saleiro então eles preferem espalhar essa filosofia e consciência do que ter sedes e centros de poder eles fazem eventos encontram ajustam as consciências como também não há nenhuma perspectiva de que eles tenham que ser a mesma coisa eles aproveitam os pontos de contato os overlaps porque precisam um do outro todo mundo daquilo que tem serve para o todo ninguém discute dizendo ah você não serve porque eu concordo com o 90% do que você diz mas 10% não traz os teus 90% os teus 10% ficam de fora o que você tem só tem 10% estraga seus 10% os teus 90% fica de fora é a lógica do administrador infiel de Lucas 16 a quem Jesus elogiou dizendo que os filhos das trevas são mais hábeis na presente geração do que os filhos da luz e são mesmo se fosse um grupo de evangélicos quer dizer olha você não serve porque eu não concordo com o modo como você batiza é pouca água fica fora eles não tem essa história não não é contra não é contra nós é por nós eles praticam isso direitinho eles praticam o que deveria ser praticado por um evangelho colocar a essência deles eles seriam os maiores revolucionários do evangelho e da história seria a nova era se fosse evangelho que eles estivessem pregando e não esse conteúdo deles em que colocasse o evangelho era isso se tivesse a atitude essencial da filosofia de comunicação de consciência que eles têm impregnada do evangelho a terra estava evangelizada agora é a maior lição e tapa na cara do cristianismo se eu não me engano a palavra igreja é o chamado para fora não para dentro é para fora eles estão praticando então esse pessoal está aí não com sedezinhas mas com a consciência se espalhando no mundo inteiro e e as pessoas ficam ouvindo e dizem o Caio ficou paranoico coitado ele deve ter levado tanto cacete que ele ficou paranoico mas eu sou o cara menos paranoico que eu conheço não eu acredito eu acredito que você deve ter sofrido muito é quando você não podia talvez falar dessas coisas porque era era demais para quem te ouvia mas porque eu sempre imaginei você com o espírito ligado em todas as coisas para ouvir ou não e está paranoico porque você está falando dessas coisas não é porque tem gente que não gosta de ouvir falar delas por exemplo eu tenho alguns amigos para quem eu dei aquele Bilderberg Club que não é nenhuma bíblia aquilo ali é só um texto com certeza é mais sério do que o Código da Vinte é muito mais realista qual bíblia? o Código da Vinte é muito mais realista do que o Código da Vinte é muito mais realista do que o Código da Vinte é muito mais realista e o Código da Vinte do que o Código da Vinte aqueles com quem eu troco correspondência no exterior ninguém fica todo mundo acha absolutamente normal porque a Europa tem uma história densa de ter sido vitimada pelas conspirações mais impensáveis criadas nesse subnúmero de modo que o europeu não leva susto com tal possibilidade de maneira alguma de modo o americano médio leva porque é alienado mas o europeu médio está longe de ser alienado como o americano é e nem é tão inculto assim o nome do livro é o clube Bilderberg já está traduzido para o português há uns três anos mas antigamente só tinha o inglês quando eu ganhei a primeira versão da Bilderberg Club mas você acha em qualquer saraiva da vida no Bilderberg ou compra na internet no Amazon ou coisas do gênero mas estão presentes aí para todo lado e uma hora dessa a gente aprofunda essa conversa porque eu queria pegar os videozinhos dessa senhora vou até se o Chico estiver assistindo eu mandei para o Chico acho que um ou dois desses vídeos vamos ver se a gente consegue legendar Chico desse pessoal na Flórida legenda se alguém legenda para nós algumas dessas coisas para a gente fazer um programa conversando sobre o que essa senhorinha tem a dizer ela ficou no meio da coisa foi extremamente confusa confusa ela não tem uma rocha ela não tem a pedra da esquina se você não tiver a pedra da esquina você fica chocado com tanta informação você não sabe para que lado você vai nessa história por isso a maioria não quer nem ouvir deixa eu seguir aqui porque aqui tem linha reta eu não estou vendo nada não estou sabendo de nada mas pelo menos é um dia depois do outro e a maioria das pessoas não querem pensar nessa possibilidade de que nós estejamos sendo manipulados o tempo todo e pelo amor de Deus nós estamos nós somos manipulados do que nós compramos aos preços é marketing é propaganda é emulação são induções subliminares os governos dizem olha ali um balão para poder fazer isso aqui nós estamos sempre olhando o que não é para que as coisas que são vão acontecendo sem a gente perceber mas é assim que é eu não sei porque as pessoas tem dúvida quando é que foi diferente se eu estiver sentado hoje no palácio do planalto se tiver uma reunião de ministros no final dizer o que a gente vai dizer para a mídia é a primeira pergunta no fim da reunião a pergunta não tem nada óbvio tipo a gente conversou se a mídia estiver ali na porta e perguntar podem falar o que a gente conversou depois que a gente conversa isso é só uma coisa para nós a pergunta é o que a gente vai dizer à mídia aí a mídia a gente escolhe o que a gente vai dizer à mídia para a mídia dizer ao povo porque o que é mesmo não interessa nunca interessou nem vai interessar e a mídia contenta-se com essa informação a mídia não vou dizer que ela se contenta mas a mídia é preguiçosa muito preguiçosa aqui e ali você vê um repórter tinhoso mas a maioria come pronto já deu e se o cara der uma coisa bombástica porque ele tem assim uma bomba atômica aqui mas para te dar um pirulito eu conto umas coisinhas médias e te dou uma cabeça de negro aí você aceita e fala ae legal minha matéria está aqui com a tua cabecinha de negro é assim o tempo todo essa semana esteve aqui comigo conversando uma pessoa íntima aí do processo do panetone sociedade secreta do processo do panetone me dizendo olha o ministro fulano de tal viu as fitas o ministro Gilmar viu as fitas supremo tribunal disse que elas são impublicáveis e indivulgáveis 90% delas é proibido para maiores para menores para não sei o que de tão asqueroso que é mas ele que é ele que decidiu não eu só estou dizendo até no nível oficial é assim é assim decidem o que divulga o que se divulga o que está aí já está bom demais para o objetivo esse outro é tão podre que eu não quero que divulgue é proibido os poderes que determinam o que é e o que não é estão presentes o dia inteiro e na nossa volta inclusive num país de panetone que já foi uma república de banana mas é um país de panetone agora eu lamento muito porque banana é muito mais rica do que panetone eu preferia continuar a ser uma república de banana do que uma do panetone não porque a outra é vergonha fala sério então as conspirações estão o tempo todo você é membro de igreja não tem conspiração na sua igreja o dia inteiro não, mas eu acho eu recebo carta de conspiração a levita conspirando com não sei quem o pastor e a amante querendo pedindo a Deus que morra a mulher dele é tanta loucura é conspiração o dia inteiro são presbíteros reunidos para derrubarem um pastor é a associação de jovens querendo acabar é só conspiração não muda nada conspiração dentro de casa porque que o cara crê e ele se separa porque tinha uma conspiração na casa dele ele deixa a igreja porque não aguentou a conspiração da igreja ele vai vivendo de conspiração e conspiração no trabalho ele não suporta a conspiração no trabalho ele lê a bíblia e os salmos estão cheios de me livra dos que conspiram dos que maquinam dos que tramam mal dos que não sei o que agora quando chega nesse âmbito governamental e global não parece que todo mundo está vestido de vida veste sacerdotal os empresários não eles estão sendo regulados pela lei de mercado a indústria farmacêutica não é o capitalismo que está prevalecendo capitalismo porcaria nenhuma o capitalismo eu gero necessidade e você compra se não tiver nenhuma necessidade eu fabrico uma pra você mas você vai vai comprar separa os casais na novela pra poder vender mais um qualquer coisa é assim do merchandising simples da vida há os elementos mais estratosféricos não existe possibilidade de haver o homem num mundo caído e de forças antagônicas sem que confrarias de poder se formem é impossível é a coisa mais ouvia desse mundo mas as pessoas estão em dificuldade enorme uma relutância imensa especialmente quando isso chega nesse nível mais global mais estatal de poderes oficialmente definidos como a gente assistiu há pouco no documentário sobre o nazismo e sobre outras sociedades secretas no período que você esteve em igreja Caio você percebia as conspirações o tempo todo e você as denunciava o tempo todo ninguém denunciou mas porcaria eu não estou falando agora não de 98 pra cá de 2000 pra cá tem gente que acha que eu falo as coisas que eu falo hoje só porque eu não tenho mais nenhum compromisso institucional mas pelo amor de Deus o que passa aqui na VNVTV sobre mensagens minhas do passado é apenas 5% porque o resto eu perdi mas o que tem memória lembra 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 de que eu era extremamente mais explícito dramático contundente em relação a uma quantidade imensa de coisas do que hoje até em relação a igreja em relação aos governos em relação às autoridades em relação a um monte de coisas muito mais hoje eu vou dizendo muito na ironia no sarcasmo às vezes chocando o pessoal com uma palavra um pouco mais grave que eles ficam uau quando você chama alguém de babaca aí antigamente diziam é uma insensatez hoje eu digo é uma babaquice antigamente eu dizia assim são todos os indivíduos sem tempra sem energia sem caráter hoje eu digo só tem viado que é pra ver se entendem mas eu tô dizendo a mesma coisa mas e aí meu irmão você tem alguma pergunta dos maninhos amados aí que já vai é da 11 horas tem aqui quer ver sobre os fechou 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 o vril fechou o vril fechou tem uma pergunta se os iluminati eram vril eram a sociedade tudo isso tem a mesma coisa na base surgindo mudam as camadas superiores as fachadas as terminologias mas o princípio operante é o mesmo como juntar dois ou três então em nome de Jesus e crescer sem que haja o vril penetrando o vril o nosso vril não existe nós somos gente do Espírito Santo sim mas muitas pessoas começaram Caio como gente do Espírito Santo gente do Espírito Santo sem a palavra eu não acredito Espírito e palavra não se separam palavra de Deus não tem a palavra eu não acredito Espírito e palavra não se separam palavra de Deus é Espírito e palavra Espírito meu Jesus disse que as minhas palavras são Espírito e vida João diz que entre os que dão de testemunho estão a palavra e o Espírito e a água ninguém separa a palavra do Espírito quem separa fica com carisma sem poder então quando você vê gente que começou coisas sinceras querendo fazer tudo cheio do Espírito Santo essas pessoas caíram no misticismo logo depois porque buscas espirituais sem a âncora da palavra sem a âncora do Evangelho conduz a misticismo sempre ainda que você diga que é em nome do Espírito Santo você vai virar um bruxinho do Espírito Santo mas não será o Espírito Santo será poder psíquico que você vai estar manifestando não o poder do Espírito o poder do Espírito Santo genuíno é confirmado por amor alegria paz bondade benignidade mansidão domínio próprio onde esse fruto está presente aí está o Espírito Santo por isso que o nome é fruto do Espírito porque onde essa árvore está presente ela dá esse fruto não diz que se o fruto do Espírito Santo é exorcismo cura milagre transposição das águas do São Francisco pela fé pular no fogo e não se queimar não diz que é nada disso isso aí até os magos do Egito fazem isso aí qualquer bruxo da terra faz por isso em Mateus 7 Jesus disse olha nem todo que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus porque o fruto não é milagre profecia nem exorcismo pode fazer tudo isso e nunca ter me conhecido e praticar a iniquidade fruto do Espírito é amor, alegria paz, bondade benignidade mansidão domínio próprio esse é o fruto assim como o fruto da nossa mangueira é manga certo? então quer saber se tem uma mangueira ali olha ali embaixo está cheio de manga mostra lá jovem até já acabou a estação ainda tem muita manga caída ali é uma mangueira ninguém precisa perguntar escuta, que árvore é essa hein? o meu irmão vai lá e pega uma manga ela dá manga serve para dizer qual é a natureza da árvore? ela dá manga por isso ninguém precisa pregar sobre o Espírito Santo a maior pregação sobre o Espírito Santo é amor alegria paz bondade benignidade mansidão domínio próprio assim como a propaganda da mangueira é a manga se quiser saber se um grupo realmente está cheio do Espírito Santo é só ver se o substrato daquilo tudo é amor alegria paz bondade benignidade mansidão domínio próprio eu vou repetir pela décima segunda agora a moçada fica pensando que a marca do Espírito Santo é milagre sobrenatural língua estranha língua estranha paranormalidade a dizer para você o que você estava pensando hoje de manhã quando acordou e estava fazendo o primeiro xixi do dia eis meu servo Fonseca que eu te vi quando na tua missão inicial desta manhã tu pensavas o que será da minha vida hoje e tal tal isso aí meu querido qualquer friozinho te conta porque pensamento é uma coisa fácil de ler e eu já estou dizendo isso há 30 anos há 40 há 30 há 20 há 10 há 10 anos eu comecei a dizer que em 15 há 20 anos haveria equipamentos de leitura de pensamento hoje eu te digo que dentro de mais 5 ou 6 haverá estará pronto para ler para decodificar pensamento é coisa boba tem nada de Espírito Santo necessariamente nada disso qualquer diabinho ou qualquer humano com uma superdotação paranormal pode chegar àquela conclusão ali entendeu então a pergunta é e o cara que começa no Espírito Santo se começou no Espírito Santo começaste bem se ele começou no Espírito Santo ele começou fincado na palavra tendo Jesus como centro o Evangelho como passo caminho chão ponto de partida ponto de vista ponto de apoio ponto de chegada ponto de referência para tudo e ele não se confunde dizendo a evidência do Espírito Santo na minha vida é que eu botei a mão sobre a cabeça de uma pessoa e ela foi curada não a evidência do Espírito Santo na minha vida é amor é alegria é paz é bondade é mansidão é longanimidade é domínio próprio então quem começa em nome de Jesus só começa em nome de Jesus se começar em amor alegria paz mansidão domínio próprio ninguém começa nada em nome de Jesus porque você acredita que Jesus é mais forte do que o enxucavera? você acredita que Jesus é mais forte que a pombagira? você acredita que Jesus é maior do que o homem? você acredita que Jesus é maior do que o Buda? você acha que tem alguém para comparar com Jesus na terra? aí você diz não Jesus é o maior aleluia então vamos começar uma igreja vamos começar uma igreja em nome de Jesus porque agora está cheio de gente aqui para a gente ganhar para a gente ganhar para a gente ganhar para o vril vamos lá aí você já começou uma macumba em nome de Jesus em diabrado que vai virar uma igreja em diabrado que só vai ter fofoca amargura mentira conspiração angústia medo vai virar essa porcaria não tem Jesus só tinha um nome só tinha uma grife o pessoal não entende que o nome de Jesus virou uma grife uma grife mal administrada porque o Versace administra melhor a dele a Gucci McDonald's tem mais demanda para abrir uma franquia a de Jesus é a mais avacalhada da terra além de que virou uma franquia ainda é uma franquia sem vergonha das piores aí meu Deus só gera essa confusão danada que está aí e o pessoal fica sem saber porque não dá certo porque não pode dar porque ali só está o nome Jesus sem nada de Jesus ali só tem invocação do nome Espírito Santo sem nada do Espírito Santo porque o Espírito Santo não precisa nem ser mencionado nem Jesus Jesus não faz a menor questão que o nome dele apareça ele só quer que ele está morando em nós não quer e aí eu quero aproveitar e terminar e responder a pergunta que ficou de ontem para hoje é mas eu nem sei se ela está online mas eu lembro da pergunta não está aqui está aqui não está aqui ela está aqui ela está aqui enquanto eu acho que querido Caio você acredita que existe uma sociedade secreta entre atos para manipular a igreja? tem a própria liderança da igreja cada denominação tem a sua e cada conselho de pastores que tristeza especialmente nesse ano eleitoral só tem entidade secreta para manipular a igreja vamos lá a pergunta da irmã pergunta ao Silas e ao Jades vou te contar o caminho do Vril vem em VTV o canal é você o caminho do VTV Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto